Bom pessoal, estou aqui no bairro da ABB, estou aqui na casa do irmão Raimundo e vou entrevistar aqui o irmão Nascido. O irmão Nascido mora aqui no bairro da ABB e o bairro da ABB já faz o que? Esse bairro aqui já tem 5, 6 anos. Esse bairro, ele... Quando chega o chuveiro, ele fica numa situação muito difícil. Aqui o povo tem lutado pelo asfalto, não tem. Aqui tem encanação de água, irmão Nascido? Tem não. Não tem encanação de água. Tem iluminação aqui no bairro? Tem. Tem iluminação, né? Então, hoje, atualmente, qual é a assistência que esse bairro tem tido aqui? Aqui tem tido assistência na segurança, na saúde do bairro. Como é que está a situação aqui? Me diga mais ou menos como é que está a situação aqui no bairro, porque eu comecei hoje, irmão Nascido, eu comecei hoje no trabalho. Eu vou mostrar todos os bairros de Boca do Acre, qual é a necessidade que esses bairros têm. Eu não estou aqui para falar de ninguém, eu estou aqui para mostrar a situação que está os bairros e a população, né? O que o senhor tem a dizer? A assistência, pelo menos, que eu conheço, só que eu tenho a luz, né? Só a luz, né? A luz, mas que quando chove, eu digo que não faz segredo. Eu ando só sem sandália, porque não dá dinheiro para andar de calçado. Tem uma bota, eu calço a bota, quando eu chego ali, até a bota a água cobre. A água cobre porque aquelas baixas medonhas fizeram uma cota para tapar aquele buraco, até que fizeram. Mas, irmão Nascido, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aqui nesse bairro, os prefeitos, os vereadores, têm vindo aqui ver a situação de vocês aqui? Eu ainda não vi nenhum. Você não viu nenhum, né? Eu não vi nenhum. Então, se as autoridades não sabem a situação que está ocorrendo num bairro que nem esse, como é que vão fazer alguma coisa? É, foi feita uma reunião aí, acolcharam um cidadão para o mais, mês de outubro, está isso aqui ajeitado. Até agora, nada. É, eu acredito, eu acredito que, por Boca do Ar, que isso é um município tão afastado da capital, eu acredito que era para as autoridades públicas, prefeitos, vereadores, eles iam em bairros que nem a BB, bairros que nem o Samambá e outros bairros, para ver a situação que o povo está e buscar recursos para mudar a situação desse povo, né? É, e com esse sacrifício que a gente tem, se o senhor quiser um terreno, o senhor tem que dar 20, 20 e poucos reais num terreno. 20 mil. É, mas é porque não tem um plano de habitação, não tem um plano de habitação pública para dar terreno para a população, a população pode fazer suas casas, né? É, é isso. E a população pobre, a maior parte não tem condições de comprar um terreno de 20 mil, não é isso? É, não tem. Pois é, eu lhe agradeço, muito obrigado, dá uma filmadazinha aí, como é que está o bairro da BB. Bom, pessoal, eu sou o Pastor Ângelo e eu quero dizer para vocês que eu tenho, eu tenho o grupo Portal Fala Boca do Acre e a partir de hoje eu estou começando o trabalho mostrando toda a situação de Boca do Acre. Eu vou mostrar o interior, vou mostrar o monte, vou mostrar cada bairro de Boca do Acre, porque as autoridades lá fora, né? As autoridades lá fora que receberam o voto de Boca do Acre, eles acham que Boca do Acre está mil maravilhas, até porque essas autoridades, deputados, senadores, governadores, têm mandado muito dinheiro para Boca do Acre. E nós queremos saber por que todo esse dinheiro que vem para Boca do Acre, Boca do Acre não muda essa situação toda, né? Então nós queremos uma resposta das autoridades, hoje as autoridades do Estado do Amazonas, as autoridades de Boca do Acre, o povo quer uma resposta por que Boca do Acre está assim. Um exemplo, vou fazer uma reportagem lá na minha rua, ali na Rua Nova, no bairro Macaxiral, não tem uma lâmpada no poste. Então eu encerro aqui essa gravação aqui no bairro ABB, agradecendo o irmão Narciso e falando pela população do bairro ABB. Muito obrigado!